FATIMA GU Já tô cansada das ervas dela. A casa tá fedendo demais. Eu acho o cheiro gostoso, é gostoso. Não fala demais, tá, Rami? Leva o menino pra cama, o pescoço dele vai doer. E desliga essa TV de uma vez. Murat, venha, filho. Vamos pra sua cama, venha. Vamos. Por que não faz isso de manhã, Merin? Trabalhando até agora, só pra não ficar aqui com a gente. Por que está dizendo isso? Você só pensa em trabalho. Vamos ao banheiro primeiro e depois pra cama, tá? Vamos. Onde eles foram? Eu tô muito curiosa. Vamos ligar pro Kerim. Deixa eles em paz. Logo estarão aqui. Ela tá lá há tanto tempo. Deve ter gostado. Senão já teriam voltado, não é? Claro que deve ter gostado. É uma mudança pra ela também. A FATIMA GU irá pro quarto do Kerim se tudo continuar assim. Não é por isso que ela tá indo à psicóloga? Ela tá indo à psicóloga pra melhorar. Por que você tá tão brava? O Kerim é marido dela agora. Ele tá apaixonado por ela. Eu espero que eles se aproximem pro Kerim poder ser feliz. Ele deve ter sofrido muito, não é? Não foi feliz nem com o pai, nem com a mãe. Que tipo de homem é o pai dele? Por que está interessada nele? Por nada, só curiosidade. Então pare. Ainda bem que você cuidou dele. Já pensou se não fosse você? Você nunca se casou, não é? Por que ninguém quis você? Ora, é claro que me quiseram. Muitos engenheiros, médicos, quiseram casar comigo, mas eu não quis. Você é sensata e bonita. É claro que alguém deve ter te amado. Claro. E? E o quê? Conta pra mim. Você deve ter alguma história. Todas as pessoas têm uma história. Daria até pra escrever um livro. As ervas já devem estar fervendo. Vou dar uma olhada. E aí, se divertiu? Uhum. Que bom. Que bom. Você tem uma voz linda. É verdade, me surpreendeu. Você cantou muito bem aquela música. Eu aprendi com meu pai. Ele adorava aquela música. Quando ele estava trabalhando, ele começava a cantar. A voz da minha mãe era linda. Ela cantava quando estava trabalhando na cozinha. Eu e meu irmão ficávamos escondidos ouvindo ela cantar. Era lindo. Eu acho. E aí, você tem uma voz rapida. É verdade. É verdade. É verdade. Ele ainda está dormindo Entrou no quarto sem dizer uma palavra É claro, não teve coragem de olhar para nós Não olhe mais para esse jornal em mim Essa notícia não tem nada a ver com a Fátima Gou Como assim não tem nada a ver? Se ela não é a Fátima Gou, por que ele teve que depor? Por que tem uma foto dele como Nil? Agora está óbvio porque os Yasharan deram um emprego para ele É óbvio também porque deram tanto dinheiro para ele Eles o compraram Uma carteira cheia de dinheiro, roupas chiques, um carro luxuoso Por isso ele ficou de boca fechada Mustafa não faz isso, é um rapaz direito Não pode estar do lado deles Você não conhece seu filho? Não foi você quem perguntou de onde tinha vindo aquele dinheiro todo? Não foi você quem perguntou o que havia feito? Agora está na cara que ele fez Temos que sair daqui depressa Vamos pegar Mustafa e voltar para nossa cidade É claro que podemos voltar Se tudo foi revelado e tivemos coragem para voltar Podemos ir para outro lugar Podemos vender tudo Podemos ir para Samsung, onde mora meu irmão Abrimos um negócio para o Mustafa Emi, nós podemos viver em paz lá Eu não sei, Alidia Estou com uma dor de cabeça horrível Vou dormir Foi você quem me decepcionou, mãe Quando a situação do meu pai ficou em perigo, você ficou do lado dele Não dê apoio a ele Eu nunca vou perdoá-lo por ter me visto como um negócio Por favor, mãe Eu não quero mais falar sobre isso A gente se fala quando eu voltar Isso Amanhã Eu vou para Milão com a Gai Ela precisa ver o editor dela na Itália Eu quero sair daqui por alguns dias Conversamos quando eu voltar Eu tenho que desligar, a Gai está aqui Tá bom Tá bom, mãe Até mais Como vai? Por que não mostra um pouco de respeito por mim? Eu já disse que não quero falar com o senhor Você deu a aliança do Selim para Fatma Gou Foi tudo em vão Como o senhor sabe disso? O Kerim nos contou Ele ligou para se vangloriar Disse que você tinha dado a aliança do Selim para Fatma Gou E falou a Melton está conosco Ele é um idiota Acha que aquela aliança pode ser uma prova Pegue Tem um monte delas aqui Dê para quem você quiser Tome Se não ficar do nosso lado Vai ser um joguete nas mãos dessa gente Cada um de nós está enfrentando essa mentira O seu pai também Mas você está fortalecendo eles Não falo dela Estou falando de ter ido à casa deles Eu só quero que a verdade seja revelada Vai ser Tudo vai ser falado Na frente do juiz no dia da audiência E você vai se envergonhar Vai se envergonhar pelo que fez ao Selim No dia da audiência E você vai se envergonhar pelo que fez ao Selim Amém.